No meu canal Superação Vital, o insight desse vídeo é o poder oculto de Nolfan. O que consiste o poder oculto de Nolfan? De acordo com a Kabbalah judaica, de todos os poderes que Deus possui, um desses poderes Deus concedeu ao homem. E esse poder que Deus concedeu ao homem é o poder da criação, o poder da concepção de outra vida, o poder de conceber outra vida. Esse é o poder que Deus concedeu ao homem. E o que isso tem a ver com o lado oculto de Nolfan? Pense bem, se quando você desperdiça o poder da criação com uma recaída, pensa a maneira como você poderia ter aproveitado o poder de criar uma outra vida de maneiras diferentes. Então, se você está num momento de vida em que você não possui a disposição para conceber, para criar uma outra vida, ou também conhecido como o ato da procriação, de procriar, você pode utilizar esse poder da criação para outras coisas na sua vida. Se esse é um poder de criar uma nova vida, então imagine esse poder sendo utilizado para a criação em outras áreas, para a criação de um novo projeto, seja de trabalho, estudo, de vida, novas metas. O poder da criação utilizado para o intelecto, para a criatividade. A criatividade pode ser utilizada, às vezes, de projetos importantes como algo para a diversão. Você, de repente, pode criar algum tipo de jogo para computador, criar algum novo aplicativo, estudar algum novo... Então, se pode desenvolver novos tipos de tecnologias em todos os níveis de área, algo talvez útil na área da saúde, ou algo interessante na área de lazer, entretenimento, diversão. A pessoa pode aprender como desenvolver algum novo tipo de skate, bicicleta, ou algum novo tipo de scooter motorizado com algo inovador, com acessório inovador, algum tipo de óculos 3D, óculos para realidade virtual, enfim. N coisas aí que se podem... Em que essa energia pode ser aproveitada na área da criação. Pode ser também desde novos tipos de exercício. A pessoa pode ter criatividade para combinar ou até desenvolver algum novo tipo de arte marcial. Realmente, em qualquer área se pode ser desenvolvido. Não só para a área... Não só para a área de tecnologias e esportes, algo mesmo na área intelectual. De repente, pode ter algum insight novo relacionado à área da gramática. De repente, a pessoa pode, enfim, adquirir um conhecimento e perceber algo que... Algum tipo de equívoco na nossa gramática que há muito tempo é praticada, sabe? Se pode criar novas teorias na área da matemática, na área da filosofia, como Einstein com a teoria da relatividade. A gente pode pensar, poxa vida, tudo que era para ser criado já foi criado. Em cada geração poderia se pensar assim. Até mesmo Einstein, no tempo dele, grandes filósofos, cientistas, Isaac Newton, poderiam ter pensado. Olha, tudo que era para ser desenvolvido já foi desenvolvido. Então, o Leonardo da Vinci, né? Que, além de ser um pensador, ele também desenvolvia inúmeros projetos. Algo similar ao avião, se não me engano, ele também desenvolvia. Então, sempre vai ter espaço para se revisar conhecimentos antigos e também para se criar algo novo. E toda essa energia da criação pode ser utilizada em todas essas áreas de desenvolvimento. E também na comunidade non-fap, muito se especula que grandes homens e pensadores praticavam non-fap, como o próprio Isaac Newton, se diz que ele praticava non-fap. Nikola Tesla, que foi um grande cientista, também se diz que ele praticava non-fap. Nikola Tesla. Mohamed Ali. Teve também, um que eu não recordo, mas que foi um grande cientista no começo do século passado. Foi um grande pensador, um grande cientista. Eu realmente não lembro bem a história dele. Mas que ele, enfim, dizem que um dos segredos dele é que ele teria sido castrado na infância em relação, não aos testículos, mas em relação ao pênis. Ele teria sido castrado. Então, ele sentia, ele sentia tesão, vontade de ter ereção, porém ele não podia utilizar essa energia sexual para o sexo. Então, ele utilizava em outras áreas da vida dele e se tornou um homem prêmio nobel. Mas essa história eu teria que revisar. Foi uma história que eu assisti em um vídeo e achei bastante interessante. Não que eu recomende, né? É longe disso, a pessoa se castrar. Mas é um exemplo de como utilizar a energia sexual. E não de que a pessoa também não deve fazer sexo. Sexo é uma coisa saudável. Porém, mesmo a pessoa sendo casada, ainda assim pode praticar o nofep periodicamente. Eu acho que isso até é uma coisa aí que acaba apimentando, otimizando a relação sexual como um todo. Principalmente aí o nível de orgasmo. Enfim, vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar mais longo e também para a gente não sair muito desse objetivo aí, né? Que acredito que foi em síntese passado aqui. Aí qualquer dúvida, qualquer sugestão, algo que você queira agregar ou criticar, Fique à vontade nos comentários. Esse é o canal Superação Vital. Shalom, tamo junto. Valeu!